Bora lá? Hoje eu vou fazer uma conserva de alho que fica maravilhosa, deliciosa, amiga. Então eu vou fazer assim, que todo mundo às vezes quer comer um alho, né? Não come porque o cheiro na boca, né? E se não, ele fica crocante, saboroso, delicioso e não deixa cheiro na boca. E é bom pro coração e come com moderação, né? Porque quando começar a comer, vai querer comer um monte. Mas, né? É delicioso. Então, bora lá fazer? E fica uma maravilha! Então, olha, coloco uma panela assim e dê pra comportar o alho. Vou fazer um quilo de alho. Então, pra um quilo de alho, eu vou pôr 400 ml de água vinagre de maçã. Que dá um sabor mais gostoso, né? Mais saboroso. 150 ml de vinagre. Qualquer vinho seco, branco, tá? Qualquer vinho, qualquer marca. Eu também vou pôr 200 gramas. Deixa eu ver se tá com 200 gramas. 150 gramas, vou pôr mais um pouquinho. 200 gramas de vinho. Vinho cheiroso. Vou pôr... Aqui tem salsinha, cebolinha, alho. Qualquer tempero, amigo, que vocês quiserem pôr, ó. Eu vou pôr duas colheres. Eu vou pôr três colheres de tempero. Tudo misturadinho assim. Bolinhas de coentro. Aí fica a gosto, viu, amigo? Tem gente que põe cravo, eu particularmente não põe cravo, não. Não gosto. Bolinhas de coentro. E folhas de louro. Vou pôr umas assim, que tá meio picadinha, né? Ó, folhas de louro. Duas colheres de açúcar. Essa aqui, ó, tá? E duas colheres de sal. E depois que vocês experimentarem e vocês acharem que põe mais sal, aí vocês põem mais sal depois. Não tem problema, não. Ó, duas colheres de sal. Agora vai lá levar a ferver esses condimentos, com essa água aqui, com o vinho, com o vinagre. Bora lá pra ferver. Olha que abrir fervura, a gente vai colocar o alho aqui dentro. Olha, já abriu fervura. Olha que maravilha que ficou. Aí a gente põe assim um pouquinho na mão, ó. Experimenta, fica bom de sal. Aí pega o alho já lavadinho, coloca tudo aqui dentro. Nessa água aqui. Depois que ele abrir fervura, conta três minutinhos. Conta três minutinhos. Hum, ficou maravilhoso. Delicioso. Conta três minutinhos a hora que abrir fervura, pra nós embalar nossos vidrinhos, tá? Ainda quente. Olha, amiga, já abriu fervura. Já deixei os três minutinhos, ó. Cozinhando. E agora, bora lá pra pôr nos vidros. Tá maravilhoso, hein? Ó, delicioso. Bora lá pôr nos vidros. O cheiro é muito bom. Na impressão de quando tá assando aqui esse pão de alho. Maravilhoso o cheiro. Bora lá pra envasar. Já esterilizei todos os meus vidros, né? Bem esterilizadinho, ó. Então agora a gente coloca ainda quente assim, ó. Pega só os alhos primeiro, ó. Umas folhinhas de louro. E coloca assim tudo dentro do vidro, ó. Depois de colocado tudo, dá umas batidinhas assim, ó. Pra se encaixarem, né? Se ficar muito quente, pega um paninho assim, ó. Põe na mão, ó. Pra não queimar a mão. Eu fiz de um quilo, amigo, pra ficar fácil pra quem quiser fazer com menos alho, pode dividir essa receita, né? Vai dividindo até chegar numa plantinha que queira. Eu fiz de três quilos de alho. Mas aí vocês podem fazer com menos alho, né? Eu faço bastante porque às vezes eu vendo algum. Meus meninos vêm e também gostam de comer. Até completar aqui, ó. Minha sozinha de louro. Depois pega esse caldinho aqui, ó. Coloca assim, ó. Acho que no fundo. Pode colocar em todos os vídeos primeiro, né? Vou colocar aqui. Já tem ele feito, então não preciso. Eu gosto de colocar o escondimento dentro. Aí enche até... Na boquinha. Bora, ó. Tampar. Tampinha. Segura com paninho, né? Pra ele tá aqui queimando as mãos. E aperta bem apertadinho. Olha que maravilhoso que fica, ó. Muito bom, hein? E aqui eu vou acabando de envasar os meus vidros. Se vocês gostaram, façam também, né? Bora lá acabar de envasar. Depois eu mostro pra vocês. Olha, amigo. Ficou... Terminei, ó. Ficou maravilhoso. Delicioso. Saboroso. Então, se vocês gostarem, aí deixa assim, ó. Todo viradinho assim, ó. Todos viradinhos. Na hora que ele der uma esfriadinha, aí você pode desvirar. Que é bom que ele pegue a pressão. Que pode deixar fora da geladeira. Né? Então, após aberto, aí tem que consumir logo, né? Mas, olha. Ficou maravilhoso, meus alhos. Olha lá. Delicioso. Delicioso. Se vocês gostarem, curta lá a página da Vovó Vera. Eu tenho a página também no YouTube. Compartilhem meu vídeo. E façam também, né? Que é uma maravilha de delícia. Um beijo a todos. A paz de Deus. E bora lá. Vamos lá curtir. Um beijo. Fique com Deus todo mundo. Um beijão. Fique com Deus. Fique com Deus.